Os times não jogam bem ou parecidos por causa de tanta mudança de treinadores? Ah, sem dúvida. Tem um peso isso daí, Fernando? Muito, muito, muita ideia de jogo, tipo de treino, sem dúvida nenhuma. Porque aqui o Máscara no Shakhtar era um cara há oito anos. É, não. Então assim, tem trabalhos consolidados. No City foram nove anos e tivemos três anos com o Pelegrini e eu fiquei seis com o Guardiola. Então, o Pelegrini é muito... Um tempão, né? Já, já está um tempão. O Pelegrini não era tão detalhista quanto o Guardiola, mas ele era um bom treinador também. Está no Betis hoje e o time dele gosta de jogar e tal, sabe? É um treinador que gosta que o time jogue. O Guardiola é um caso à parte porque ele é muito detalhista e ele pensa e ele vê todas as possibilidades possíveis de quando você está com a bola, quando você está sem a bola. É muito diferente mesmo. É muito intenso, assim. Ele vai fazer a preparação de um jogo, ele vai analisar todas as possibilidades possíveis. Então, se o time dos caras tem uma boa saída de bola, então o que eu faço? Se o cara passar essa primeira linha, como que eu faço para defender aqui? Se o cara passar a última linha, como que eu faço para defender aqui? É muita informação, né? É muita informação, muita informação. O time dele deve ser muito bom, né? O time Guardiola, a comissão, para municiar ele. Muito, muito. Deve ser muito bom. É o mais alto nível que existe.